Neste 12 de outubro, muita gente também foi ao cinema com a criançada. Para ajudar as famílias a decidirem o que os filhos devem ou não assistir, existe a classificação indicativa do Ministério da Justiça, que evita sustos como cenas inesperadas de sexo e violência. No dia das crianças, o cinema é uma opção de lazer, é diversão garantida. O cinema estimula a imaginação. Na maior parte das vezes, o que é mostrado não é real, é ficção. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, em média até os 7 anos, as crianças não conseguem diferenciar os filmes da realidade. Podem fazer o que vem nas telonas. Para chamar a atenção disso e orientar os pais sobre o que os filhos estão vendo, existe a classificação indicativa. É uma política pública que indica aos pais, de forma preventiva, eventuais conteúdos e informações que serão veiculadas em espetáculos públicos, em programas televisivos, para que os pais possam exercer o seu efetivo direito de escolha em torno da formação dos seus filhos, dos valores que serão compartilhados com eles e da proteção que as crianças devem ter numa fase da sua vida de desenvolvimento biopsicossocial. Antes da exibição nos cinemas, os filmes são avaliados pelo Ministério da Justiça. São seis faixas que associam a idade aos conteúdos. As produções podem receber classificação livre, até recomendado para menores de 18 anos. Acompanhadas dos pais, crianças podem assistir filmes com classificação indicativa de até 16 anos. Cabe aos pais evitar conteúdos que podem não fazer bem aos filhos. Acho importante para ele. Tem muitas coisas que criança ainda não consegue abstrair, somente nessa idade. Aí eu procuro realmente ver, levo a sério. Na fila do cinema, este comerciante busca divertimento com os filhos. É o dia deles. Lazer com responsabilidade. É preciso ter atenção ao que os pequenos assistem. A gente também busca, dentro da expectativa da história, algo que esteja mais próximo da nossa cultura, da nossa realidade. Enfim, aquilo que a gente pode ensinar de melhor para as crianças.